E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Feitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises pra os jogos do dia 9 de janeiro de 2021, beleza? Jogos do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada aí pra vocês, a rodada número 29. Antes de eu passar as análises, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, beleza galera? Vamos lá pras análises então, nós temos aqui o primeiro jogo desse sábado, dia 9, às 19h, o Coritiba vai enfrentar o Atlético Paranaense, é um clássico lá de times paranaenses, né? O Coritiba vai jogar dentro de casa, mas vem de um retrospecto muito ruim, inclusive na última partida entrou como favorito dentro do Goiás, mas perdeu. Enquanto que o Atlético Paranaense conseguiu vencer mais uma e engatar uma sequência ali de 3 vitórias seguidas, 3 jogos sem tomar gols também aí, fazendo 6 gols nessas 3 partidas, contra Bragantino, Vasco e Botafogo. Agora, nessa partida, né? Apesar de ser um clássico, ainda eu prefiro ficar do lado do Atlético Paranaense, que vive um excelente momento na competição. E aí nós temos o menos 0,25 a favor do CAP, mesmo jogando como visitante, eu acho interessante aí, porque a tendência é Atlético Paranaense vencer ou empatar, beleza galera? Essa é a minha primeira sugestão de aposta lá no 8-bet, o menos 0,25 Atlético Paranaense está pagando acima de 2, 2.01. Já no jogo do Sport contra o Palmeiras, que é no mesmo horário, nós temos o Sport que venceu o Fortaleza na última partida pelo placar mínimo de 1x0, enquanto que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro venceu a última, né? Cadê aqui a última partida do Brasileirão? Foi contra o Bragantino, venceu por 1x0. Depois teve a partida da Copa do Brasil, teve a partida de ida contra o River Plate e próxima semana tem a partida de volta contra o próprio River Plate aí, né? Então o que é que eu acredito que pode acontecer? Pode ser que o técnico Abel poupe alguns jogadores aqui por conta da sequência de jogos puxada, né? Como eu falei, não é só Brasileirão, mas como também Libertadores e Copa do Brasil, né? Tem decisões aí pela frente, apesar de que 3x0 em cima do River vai ser bem difícil esse River conseguir reverter a situação, mas o que eu espero para essa partida é um time misto do Palmeiras e a boa fase do time do Sport jogando dentro de casa possa ser aproveitada aí e ao menos o Sport consiga um empate. Eu sei que o futebol do Palmeiras que ele vem jogando é o melhor futebol do Brasil, mas a gente não pode deixar uma oportunidade como essa passar, né? De uma dupla chance aqui para uma equipe que está jogando bem dentro de casa contra uma outra equipe que pode poupar jogadores e que está com um certo desgaste físico. Então, por isso, minha aposta é dupla chance Sport, beleza? E por último, nós temos aqui o Fortaleza contra o Grêmio, né? O Fortaleza, como eu falei, perdeu para o Sport na última partida. A equipe do Grêmio já conseguiu vencer o Bahia. Então, o que eu espero aí que possa acontecer é uma vitória do Grêmio ou empate. Nós temos o menos 0,25. Lá na Waited Bet, a cotação do Grêmio está pagando menos 0,25 acima de 2, cara. Tem muito valor essa entrada, né? Menos 0,25 a 2,03. É minha terceira sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês. Acredito que o time do Grêmio, do Renato Gaúcho, possa vencer a equipe do Fortaleza e aí o Fortaleza afundar cada vez mais aqui na parte de baixo na tabela enquanto que o Grêmio subir cada vez mais para entrar também na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos em relação a seus adversários que estão acima dele. Então, é isso. Essas são minhas três sugestões de apostas. Se você concorda ou discorda, deixa nos comentários. Se ainda não tem conta na Waited Bet, o link para se cadastrar está na descrição. E se não faz parte do meu canal no Telegram, entra aí, o link está aí na descrição também. Tamo junto e até o próximo vídeo.